Como é que é meus putos do laço? Vamos já para mais um vídeo, desculpem lá se está um bocadinho mais escuro e mais chuvoso, mas é que está de chuva hoje e eu já tenho de ser o tato do verão. Paulo, então onde é que estamos? Olha aqui, onde é que a gente estamos a ir hoje e no quê? Estamos a ir ao nosso amiguíssimo DRPM Motorsport medir o nosso Corsa GS. Pois é, o Kisi tem sido um apoio impecável aqui neste conteúdo que é medir, ver resultados antes, depois, durante, qualquer que seja o projeto, o homem está sempre disponível para nos deixar fazer uma mediçãozinha e hoje vamos lá medir o Corsa GS. Pois é, se vocês cheguem o conteúdo viram que achámos este carro completamente abandonado, fizemos uma reparação mecânica na HR Garage, vamos depois os postões e as bielas forjadas da Max Speed Grotes à Vekomar, para eles montarem lá as bielas forjadas nos postões originais, colocámos o coletor de admissão da Mantezel, KPN de caixa, enfim, fizemos aqui nada do outro mundo, mas uns melhoramentos, que me leva a crer que isto tem mais uns cavalinhos extra, não é? Se vocês me perguntarem, mas olha, dá lá o teu número antes de me dires, pá, é assim, se eu der 120 cavalos, eu estou satisfeito. Era o meu número passar de 106 cavalos para 120, só com admissão, catalisador de alto fluxo, as bielas forjadas, se bem que as bielas forjadas não devem dar ali cavalos, porque a gente pesou-as e elas tinham mais ou menos o mesmo peso que as originais, se bem que a gente comeu ali um bocadinho do que costou, para montar o freio, etc, e poderá, e podemos ter tirado aqui um bocadinho de peso no motor ali, quando ele está a rodar, e dar ali um pozinho. Mas o grosso, vá lá, se ele der alguma potência, o grosso será do coletor de admissão, o KPN de caixa, e o catalisador de alto fluxo, e o motor refeito, não é? Portanto, se desse 120 cavalinhos, eu ficava satisfeito, e já está a chover. A malta que eu tenho falado, lá de fora, e alguns que já fizeram este setup, dizem que 120 cavalos é na boa quando fazemos também a eletrónica. Que este coletor, com a puxada e não sei o quê, toca muito também quando fazemos eletrónica. Eletrónica é essa, que eu ainda não fiz. Eu queria fazer os 120 cavalos sem a eletrónica. E dava o tema como concluído, porque, pá, acho que era um número fixe para este carrinho, 120 cavalos, fiável, o número que vai lá, trazem os capos de origem, e este carro praticamente só me dando a admissão fazia esse número. Se ele não fizer esse número, pá, vou ponderar se faça ou não a eletrónica, até porque como a gente anulou a EGR fisicamente, volta e meia acende a luz motor, e agora por acaso acendeu, por isso é que eu me lembrei de vos dizer isso, acende a luz motor a avisar que está algum problema na EGR. Não está problema nenhum, nós é que anulámos. E ela foi anulada fisicamente, e temos que anular eletronicamente. Eletronicamente ainda não foi feito, porque eu estava a tentar fugir a fazer a eletrónica. Mas vá, fica por aí, vamos tirar todas as dúvidas, vamos ver quantos cavalos é que o Corsa tem, com estes toquezinhos, e já voltamos a falar. Bora o que isso é? E pronto, já chegámos aqui ao nosso amiquíssimo, é bom ver, já te agradeci na viagem, e pessoalmente, sempre disponível aqui para os nossos projetos. Uma pergunta, já há algum mesmo disto, algum gesto disto? Não é muito normal? Não, é pá, eu acho que não, acho que não. Eu tinha quase a certeza que não, mas pronto, é para te perguntar se tinhas alguma base de comparação. Acho que não tenho medo. Então, olha, se vai ser o primeiro, siga, vamos ver quantos cavalos estão. Isto era um carro muito cobiçado na altura. Claro. Aliás, ele teoricamente não vendeu tanto como aos cabos, porque era muito mais caro, ele tinha menos 10 cavalos. Então, a malta que vier é boa, vamos lá ver se a legenda de cá estão, se ganharam mais, se perderam. Vamos ver se ainda estão a estar todos ou não. Não é pá, tem que estar mais, pelo menos, pá, só para me oferecer dois ou três já. Vamos ver, pronto. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E já está malta, já temos aqui resultados, para que vocês não digam, ah, mas ele foi lá com outras cenas, olha, está exatamente igual como no último vídeo, coletou uma dozel, KPM de caixa, apenas no último vídeo, eu não tinha este tubo, que não sabia onde é que ele andava e já o achei, estava só daqui, mas já fizemos aqui a instalação, até lhe falta aqui um parafuso. Miquici, estás agradávelmente surpreendido, agradávelmente desiludido, o que é que contas? Eu nem estou, agradávelmente nada, como nunca me di um carro desse. Agora, o que a gente pode observar aqui é que o carro é muito mais redondo do que a maioria dos carros, não é? Também tens uma curva de binário, que é quase uma reta. Tem peitaço, olha-se? É pá, está fixe, já. É um carro com muita peitaço. É, carregas em qualquer rotação e ele corresponde logo, por acaso é fixe. Ah, temos aqui o Yuri, eu penso que se a gente fizermos aqui uma data de randos seguidas, mesmo sem parar o carro, e ele ganhou sempre porque o motor como é novo, pá, o catalisador, pá, isto também, são carros que estavam parados à bueda a tempo. Este carro tem catalisador, tem tudo, pai cheirava, bué, é catalisador. Tem catalisador, dá-lhe de fluxo. Tuim! Não, sabes o que é que cheiro? Agora vou, ele, como ele não está, sabes, o que é que cheiro? Quando comprei o carro, ele tinha o segmento colado, então mandava óleo para o escape. Isto, o cheiro que estás a sentir, é óleo que ainda está, provavelmente, ensopado no escape. Portanto, cada vez que tu puxavas o carro, ele brotava cada vez mais. Não é muito, não é, como se pode ver, que é de 728 para 730. Mas, pronto, subiu em todos. Sim, subiu em todos. 28, 29, 30, quase 71. E o que eu vim era também, 53 para 57, quer dizer, subiu toda a coisa. Ou seja, nota-se perfeitamente que o motor foi fechado agora, e quanto mais porrada vai levar, melhor vai ficar. É uma coisa desparatada, mas se calhar uns 5kv daqui, se calhar um mês ou dois, se calhar já estava a pagar. E o carro parece estar muito acertinho, não falha nada, às vezes os saxes têm aqueles falhantes e não sei o que. O destrabulhar, não é? É pá, este não, este carro é muito certinho mesmo, com o carro boeda redondo. A título de curiosidade, consegues só pôr aí um saxzinho, mais ou menos original, como este? Em comparação, não consigo. Não consegues? Ah, queria comparar com ele. Já me bota dos saxes, agora até me mordo. Mas gostava de fazer aqui. Mas, digamos, um sax, só com paz, é este que faz? É. É, é isto que faz. Mais ou menos, sim. Quer dizer, aqui eu tenho a pá dos Gessys, vá, digamos assim, que é o que é a Mantezel. Andamos aqui muito perto dos saxes. A única diferença é que este carro, a gente como pode ver, não é? Temos mesmo a rotação quase no corte. Já, e ele faz pouca rotação. E ele faz pouca rotação, ou seja, se a gente conseguisse fazer, vá, aquelas 7200 do saxo, é pá, se calhar ainda se ganhava aqui mais 3 ou 4 ou 4 ou 5 cavalos. Pô, era o que eu estava a dizer no caminho para cá. Isso é que o pessoal, na altura, nestes carros metiam umas camisinhas e o carro funcionava muito bem, porque o carro é mesmo, 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 é quase uma reta. A linha do binário desde que a gente carrega cá de baixo. É muito forte mesmo. Temos 141 binário e aqui temos 154. A diferença, às 2000, são de 10. Não é quase nada. A gente, às 2000, tem quase o binário todo. E às 2000, tem quase o binário máximo. Peço um Tesla. Não é, não estica tanto, não é tipo elástico, mas é um carro muito redondo. Nunca acho que nunca tinha feito nenhum, GSI. Mas o carro é muito redondo mesmo. Top, top, top. Bem, mas este está, este está. Este está fixe, este está. Ah, o Rosa deu-lhe aqui bacana no restauro, a VECOVER nos pistões. Ah, tem bielas carrejadas com pistões originais. Ok. Eu tinha lá as bielas de Max Tinegort, uma vez que tinha, eu montei. Claro. Mas em termos de peso, a gente pesou as duas lá no varanda, exatamente, à grama. Ah, é? A grama. A única cena que a gente foi pescar, talvez tenha sido no comer o pistão para pôr o freio. Sim, nada, mas é uma coisa. Mas é, graminha à graminha, graminha à graminha. Bem, obrigadão. Mais uma vez, temos 130 cavalinhos com 160, quase binário. É, quase 160. No GSI com periféricos. Intake, KPN de caixa, catalisador de alto fluxo. Ah, e parece que está bom. Está fixe, está fixe. Bem, malta, até já a gente já fala no caminho. Vou tirar aqui o carro e libertar o homem. A gente já fala agora na viagem. Pessoal, tchau e... GANAAA! E está feito, malta. Obrigadão por assistirem a este conteúdo. Pá, estou, pá, agradavelmente surpreendido. O meu número, como eu disse no início, era 120 cavalos. Deu 130 cavalos. Mas nem é os cavalos que me está a surpreender. É o carro em si e o binário. Malta, a gente tem 140 e pouco de binário logo às 2000. Eu sempre disse, nos comentários e em Malta, amiga, que notava o carro forte. Mal a gente carrega, o carro tem sempre força. É pá, e agora confirma-se. O carro tem 140 de binário logo às 2000 e depois mantém praticamente até ao corte. Ou seja, a linha do binário, como eu quis dizer, estava a dizer, é uma reta. Vai lá em cima e depois, pão, até lá abaixo. Este carro, pá, digo-vos uma coisa. E estamos a falar de um carro com escape original. Ou seja, não tem uma Varex, não tem nada, tem um escape original. Tem a linha de escape na medida original. Eu arrisco-me a dizer, este carro com uma linha de 55 direta, com uma Varex ao fim, faz aqui na boa mais 5, 6 cavalos. Se a gente fizer a afinação eletrónica, no conjunto, deve ir buscar mais 5, 6, 7 cavalos. Arrisco-me a dizer que este carro com eletrónica, linha de escape e mais um ou outro ajuste, faz mais de 150 cavalos, na boa. Não estou a dizer todos os GSIs, estou a dizer este GSI. Pá, o motor foi todo refeito. Está aqui um trabalhinho espetacular da HR Garage. Está aqui um trabalhinho espetacular da VECOMER. Pá, ficou tudo a tocar muito bem. E o carro, mesmo sem eletrónica, fez aqui 130 cavalos e 160 de binário, que é muito, muito bom para o GSI. Resta-me agradecer, pá, a vocês, todos os seguidores, por me apoiarem, por acreditarem neste projeto. Era um carro que estava abandonado, ninguém dava nada por isto e, como vocês veem, deu aqui frutos. Agradecer à HR Garage, agradecer à VECOMER, agradecer à Autopartes Logístico, que forneceu praticamente todo o material para a construção deste motor, travagem, etc. Muito obrigado a vocês todos. Varanda da VECOMER, foda-se, está aqui um trabalho espetacular, custou um freio. Ainda passámos lá a cabeça para ele dar uma passagemzinha para a gente, quando ter a junta, ficar espetacular. E não ter riscos de ter fugas, etc. Hugo Rosa, foda-se, és o mestre. Já fizemos em vários carros, todos impecáveis. Não há um, não há um que tenha funcionado mal. Impecável. Portanto, esta malta vai estar toda na descrição. Se vocês quiserem consultarem, pá, me falar melhor, não posso, que se não dar-vos provas. E aqui estão as provas, sem truques, sem dicas, é o que é. Se tivesse dado pouca potência, íamos rever o que é que estava mal e voltávamos a corrigir. O carro já fez o que era para fazer, mais do que o que era para fazer. Portanto, dou por mim o tema... Epá, nem vou... não estou a pensar mesmo em fazer eletrónica. Dá-me curiosidade, dá-me curiosidade de fazer linha de escape e fazer eletrónica e ver até onde é que isto ia. Mas, pá, a gente precisa de abordar outros temas e este carro, digamos, tem valor. É assim, é praticamente original, só com uns toquezinhos, sem estragar. E está dentro da lei. Temos um carro melhor que o original e legal. Mais uma vez, obrigado a todos. Fiquem bem. Um grande abraço e um grande gás. E disse que ficava por si, don't come on on this. This, this! Haha!